Fala galerinha, beleza? A gente tá saindo lá na loja da C&C, aqui em Guarulhos, a gente vai comprar uma tinta pra tá pintando a nossa casa, pra tá pintando o quarto do Arthur, chegando lá a gente vai deixar o Arthur escolher a cor do quarto dele lá, vai ser bem legal, né filho? Sim! Qual a cor que você vai escolher? Vou escolher uma cor azul! Azul? Sim! Mas galerinha, deixa o like! Deixa o like, não esqueça do like! Ele não esquece desse like! Agora bora lá! Bora lá? Tá bom, chegando lá a gente mostra mais pra vocês, até daqui a pouco! Então pessoal, chegamos aqui na C&C aqui de Guarulhos, né? Bem grande aqui a loja de material de construção, né? Bem legal! Mulher já saiu do carro, toda tímida, sempre fugindo da câmera! Vamos lá, filho? Comprar uma tinta bem bonita? Sim! Um parquinho de diversões da mamãe! É, aqui ó, o parquinho de diversões da mamãe! O meu é uma loja de carro, né? De peça de carro, né? Da mamãe é esse aqui! E do Arthur é de brinquedo! Mas vamos lá! Vamos tentar achar uma cor bem legal lá pra gente já tá pintando a nossa casa! E o quartinho do Arthur também! Daqui a pouco eu volto pra tá mostrando as cores! Então pessoal, já estamos aqui dentro da C&C! A tinta a gente já mandou fazer de uma cor, né? Que a gente escolheu... Qual é o nome da cor? Ah, Promil! Cor Promil! É tipo um cinza, né? Agora a gente tá esperando a tinta ficar pronta! E a gente tá dando uma voltinha aqui! Aqui é o perigo, né? Onde a mulher quer gastar! Eita! O Arthur tá aqui no carrinho, dando uma descansada, né filho? Você gostou da cor? Sim? Será que tem algum papel de parede aqui? Qual o papel de parede que você quer pro seu quarto? De Nerf! De Nerf? Você não queria ir do Capitão América, do Homem-Aranha? Não, não é Nerf! De Nerf? Olha só o tamanho dessa loja! Olha, aqui tem as torneiras! Aqui tem mais torneiras! Olha o tamanho disso aqui! O papai já tá cansado de andar, né? Tem espelho! Tem espelho! Tem mais o quê? Tem espelho! Tem espelho! Hã? Tem espelho! Fala mais alto pra pessoa ouvir você! Tem espelho! Ah, vidro e espelho! Ah, entendi! Vá ver o que que a mamãe tá vendo! Quer um desse pra casa? Também queria! Eu também queria! Olha só! O excelanato... 105,99 Tá pilotando o carrinho, filho? Dirige! Faz a curva! Vamos de amamentar Daqui a pouco a gente vai lá buscar a nossa tinta A gente vai passar na sorveteria na hora de ir embora, sabia? Tem uma sorveteria que a gente passou em frente Deixa eu ver, Samir Levanta o pé Que bicho que é esse no seu pé? Qual o nome desse bicho? Búfalo Búfalo? Isso é um búfalo? Uhum Nossa, ele morde? Ai Nossa, esse búfalo é bravo, hein? Olha a sua mãe Sua mãe doida pra gastar Ela foi pra lá Ela foi pra lá? Pra onde? Pra lá? Vamos fazer a curva? Hum Tem que tomar cuidado com os porcelanatos Porque se bater O rapaz vai ter que vender o carro pra comprar outro porcelanato pra loja Não pode bater no porcelanato não, porque é muito caro A gente tá agora no corredor de torneira Torneiras Tem umas torneiras bem bonitas aqui, hein? Bem cromada Vai comprar torneira hoje? Sim Sim? Olha essa aqui, ó 712 reais Essa não Essa papai não deixa não Né filho? E essa daqui ó Toda preta Mamãe tem um gosto mais exótico Mais exótico, né? Tudo que é exótico é mais caro É, mas é bonito, né? É Tem até De bronze ali, parece, né? Bem bonito aqui o escorredor Os registros, ó Quadrados assim Que nem bem bonito Vamos ver Sabe? Do chuveiro É legal assim É bonito que eu colocar, hein? Esperar a gente ali Uhum Logo, logo a gente vai ter o reformador Olha essa torneira Que bonita Olha que bonita essa Linda Nossa Vai comprar dessa com o papai? Sim? Não? Papai não merece? Uma torneira bem bonita Só se você tá a 100 dólares Você quer 100 dólares? Você tá na vida boa no carrinho aí, hein? Hum Vem ver essa aqui diferente Olha lá, mamãe achou uma torneira especial Vamos ver Ela é articulada, ó Hum Olha só, ó Que desgraçado Mas ela é bonita, hein? Mamãe, feia Bem diferente, né? Parece, mas dá até pra tomar banho, né? Essa torneira Essa é uma mangueira Bem legal Bonita mesmo R$249,00 Essa vermelhinha aqui, ó Olha, essa daqui Achei que ela é mais cara Essa daqui, ó Pra cozinha É um sonho Pra qualquer dança em casa É um sonho de qualquer mulher? É Olha, você que quer consultar uma mulher Tá tentando Só dar uma torneira dessa pra ela, ó Tá vendo? Tá muito isso Grande, né? Então, pessoal Chegamos aqui em casa, né? Após a compra da tinta A casa aqui tá de ponta cabeça Olha a bagunça que tá A gente resolveu começar a pintura aqui pela cozinha Né? É Já dei uma demo aqui na parede Tô esperando secar pra partir pra segunda A Laura aqui tá fazendo acabamento aqui do balcão, né? Das placas de gesso, né? 3D Já tá aqui uns 40 minutos aqui Alisando aqui Não ajuda o marido a fazer os recortes aqui na parede aqui, ó Olha a bagunça que tá O Arthur tá lá fora no quintal Brincando com os brinquedos dele Fazendo bagunça também Olha só o estado que tá Aí depois eu vou mostrar pra vocês o resultado que vai ficar Nossa sala tá bem aqui, ó Passei massa aqui hoje Depois eu vou lixar e pintar também Tá de ponta cabeça Quartinho do Arthur lá no fundo também, ó Tudo bagunçado a gente Vai fazer a pintura Tem outro quarto também pra fazer a pintura Corredor Tem o nosso banheiro Também tá precisando dar mais uns ajustes, né? Aqui é o nosso banheiro Bagunçado também Hoje é o dia da bagunça E sem bagunça depois não vai ter reforma Não vai ter resultado, né? Então Vamos ver como é que vai ficar Fala pessoal, beleza? Então Estou aqui na pintura Da sala Arthur ainda está dormindo Já são 10 e 22 da manhã O Arthur está dormindo E eu tô aqui na sala agora Pinta na sala, né? Tô na primeira demão ainda Não terminei a primeira demão Depois eu vou Pôr o quartinho dele ali no fundo, né? De brinquedo Vou tá pintando Vou tá colocando as prateleiras novas Um papel de parede de De super-heróis que ele gosta E tem essa bagunça aqui na casa, né? A bagunça tá grande Ontem Pintei a cozinha aqui Ficou bem legal, ó A pintura da cozinha Tá vendo? Falta a bagunçada aqui Falta o papel lavar a louça Tá vendo, ó? A cozinha ficou bem legal Falta mais alguns retoques, né? Mas O resultado foi bom da tinta Daqui a pouco o Arthur vai acordar Eu vou tá levando ele na escola Ele entra uma hora da tarde, né? Então daqui a pouco eu vou ter que acordar ele Dar um banho nele Dar um almoço pra ele Daqui a pouco eu já vou dar uma parada aqui Mas depois eu continuo de novo Mas Foi só pra mostrar pra vocês Como é que tá ficando Tá bom? Então Já são quatro e meia É... Daqui a pouco já tá na hora de buscar o Arthur na escola Eu já tô praticamente Finalizando o quartinho de brinquedo dele Eu comprei Uns carrinhos bem legais aqui Eu acho que o Arthur vai adorar Essa surpresa que eu vou fazer pra ele Vamos acompanhar hoje Quando ele chegar A reação dele ao ver A preparação que eu fiz pra ele do quarto Ó... Comprei um... Um Corvette Tô cheio de tinta aqui na mão Porque eu não terminei a pintura ainda, né? Tô finalizando O papel tá todo sujo de tinta Então eu comprei um Corvette Comprei... Um... Charger Acho aqui Acho que é o Dodge Charger Aí eu comprei um Chave Cobra Uma Lamborghini E uma Mercedes Eu vou tá colocando lá no... No quarto dele esses carrinhos Vou montar um cenário Vamos ver a reação dele quando ele chegar Então pessoal Tô quase finalizando Quarto do Arthur É... Já coloquei os carrinhos lá Tudo certinho Eu comprei também mais essa... É... Picareta e a espada do Minecraft Vou tá colocando lá na parede lá Vou tá filmando pra vocês Eu espero que ele goste dessa surpresa Bem legal, né? Picareta do Minecraft E a espada aí lá Ainda emite som Bem legal, hein? Eu acho que o Arthur vai adorar Tá quase na hora de buscar ele Deixa eu correr aqui Terminei aqui a pintura do quarto do Arthur Coloquei as espadas aqui do Minecraft pra ele Estou indo buscar ele na escola agora Se você quer ver a reação do Arthur De quando ele chegar em casa A reação dele com o quartinho dele Acompanhe o nosso próximo vídeo Que vai ser muito legal Fui! 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 Obrigado.